A comunidade de Vila Verde preocupa o fio eletricidade nebe na clécar e a trotuar leten, tamba foi ameaça da comunidade nevida, liu liu e a tempo uden. Fio eletricidade nebe mono na clécar e a trotuar leten, né? Quase fulangida ona, mas beto agora parte competente la foa tensão. Tamba ne comunidade de Vila Verde preocupa tamba foi o eletricidade nebe mono na clécar e a trotuar leten, for risco da comunidade nevida. O que é que a comunidade de Vila Verde não se torna a trotuar leten, né? É que se torna o governo, né? Na companidade de Vila Verde preocupa, né? O que é que a saúde vai ser o abanço? Na companidade de Vila Verde preocupa, né? O que é que a comunidade de Vila Verde preocupa, né? A comunidade de Vila Verde preocupa, né? Antes, o presidente da TLP, Paulo da Silva, informa que foi organizado e relido para a cidade de Linnan, lá hoje foi a eletricidade de Linnan, mas foi desconfiar que foi a companhia de telecomunicação de Linnan. Enquanto a companhia de telecomunicação de Linnan, não é que existe o Timor-Leste, a Nessan, Timor Telecom, Telecom, Telemor, Dulce da Costa, Dilma Suzete, Xiemen.